A quando da inauguração da subestação na freguesia de Brinches, em Serpa, foi realizada uma visita à herdade de Valos Perdidos, em Vila Nova de São Bento, que possui uma zona turística de caça e onde não chega à luz elétrica. A EDP deslocou-se a esta propriedade com o intuito de perceber qual o estado das obras de eletrificação que prevê terminarem no final do verão. O presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição, João Torres, evidenciou a importância da eletrificação para os moradores da Serra de Serpa. João Costa, encargado de exploração da herdade de Valos Perdidos, mostrou-se satisfeito com o projeto da EDP. Estamos numa herdade próxima da fronteira espanhola, na Serra de Serpa, e há uma das propriedades que vai ser alimentada com base no projeto de eletrificação que estamos aqui a levar a cabo. É um projeto que vai exigir cerca de 5 milhões de euros de investimento, está a ser concretizado, vai permitir à alimentação com energia elétrica cerca de 250 instalações agrícolas, numa primeira fase cerca de 60 e o restante na fase seguinte. Esta primeira fase está praticamente concluída, esperemos que a seguir ao verão se possa já fazer as ligações e que estes candeeiros que estão aqui atrás de mim, que são hoje ligados com a ajuda de gasóleo, de geradores de gasóleo, alimentados a gasóleo, que existe também uma logística para além do custo, possam vir a ser alimentados pela rede da EDP Distribuição. E portanto é, deste ponto de vista, um projeto emblemático de eletrificação do país, eu diria quase a última eletrificação desta dimensão que importa fazer. É um motivo de orgulho para nós levarmos a cabo esta logo, colaborarmos nesta melhoria de qualidade de vida das pessoas da Serra de Serpa, e esperemos voltar cá no final do ano para assistir às primeiras ligações e depois durante o próximo ano para assistir ao estante até atingirmos 250 propriedades que vão ter energia em boas condições. João Costa, encargado de exploração da Herdade de Valperditos, mostrou-se satisfeito com o projeto da EDP. No nosso caso concreto da sociedade, temos falta de energia sobre as 24 horas, com custos bastante elevados do ponto de vista do consumo de gás óleo agrícola. Mas aqui temos sempre restrições, não podemos ter toda uma panóplia de eletrodomésticos ou de utensílios que são comuns nas grandes zonas urbanas, mas com a vinda da energia podemos ter já mais outras componentes que nos vão facilitar aqui mais a vida. Vai nos permitir ter energia um pouco mais limpa, principalmente com custos muito mais baratos a nível da manutenção e sem dúvida que vamos para o futuro. A eletrificação da Serra de Serpa visa estar concluída no final do verão. A visita à direção de Rede Clientes Sul terminou com um almoço na cidade de Serpa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.